Olha, nesse momento a gente se encontra aqui no bairro Buriti, aqui na cidade de Pacajus, onde daqui a pouquinho está sendo assinando a ordem de serviço no Centro de Educação Infantil, sonho meu, aqui mesmo nesse bairro, nosso amigo Fagner Costa, prefeito municipal da cidade de Pacajus. Nós viemos aqui e vamos constatar e vamos mostrar para os senhores realmente o que acontece, conversar com as autoritárias também para mostrar um trabalho que está sendo realizado aqui pela Prefeitura Municipal de Pacajus. Vamos conversar aqui com o vereador Rodrigo Nogueira. Rodrigo, mais uma obra, mais uma assinatura de ordem de serviço que hoje já tivemos pela manhã e agora à tarde mais uma, né? Quer dizer, é a realização do trabalho, né, Rodrigo? É verdade, boa noite a todos. A gente acompanhando, antigamente nós fazíamos um ordem de serviço por semana, como no Figueiredo, hoje com o Faguinho, tendo duas ordem de serviço por dia. Isso é muito gratificante para a gente, como tanto vereador, acompanhar não só o desenvolvimento do bairro do Buriti, mas todo o Pacajus, hoje a gente contemplando a ordem de serviço da creche Sonho Meu, creche essa que eu fiz parte, quando a minha infância, no início da minha infância, estudei na creche minha infância, morei aqui próximo muito do campo do Paulo da Coelho, aqui no Buriti, e também para mim é uma realização de um sonho também. A creche Sonho Meu é mais uma escola, mais uma creche que vai ser reformada, e com certeza daqui a alguns meses as crianças e jovens vão poder desfrutar de uma educação com mais estrutura, com mais qualidade também para os profissionais da educação também. Agora com o nosso amigo Rodrigo Ararempi, hoje, Buriti, pela manhã nós tivemos mais uma ordem de serviço no Cacimbão, e agora à tarde outra, é sempre assim, obra em cima de obra, ordem de serviço em cima de ordem de serviço, quer dizer, o trabalho que continua, né Rodrigo? Dá um abraço pessoal da TV da gente, é sempre importante essas ordens de serviço, porque hoje a gente, quando assina uma ordem de serviço, nós temos a certeza que a obra vai ficar pronta, a obra vai ser paga e a obra vai ser de qualidade. É o que está acontecendo em todas as escolas. Então aqui também no Buriti, é uma escola grande, é uma escola que merece, é uma escola que atende as crianças, então assim, eu fico muito feliz em participar, e vou estar muito mais feliz quando eu puder estar aqui na inauguração. Sobre o Cacimbão, sem dúvida ali vai ser um sonho, né, uma urbanização magnífica para nós, para cajuenses, porque realmente vamos ter um verdadeiro ponto turístico ali, bem no centro da nossa cidade, para todos nós, né? Deixa eu conversar aqui com o secretário da Educação, nosso amigo Alain. Alain, hoje é o Centro de Educação Infantil, né, você vê aí, vai ser uma reforma, quer dizer, só que vai ganhar a população do Pacajú, são aquelas crianças que precisam ir muito nesse centro. Boa noite a todos, né, realmente a gente fica muito feliz, né, com mais essa reforma que está acontecendo no nosso município, né. Aqui vai ser uma reforma da creche, mas na verdade aqui será um grande complexo de escolas, né, porque aqui vai ser a reforma onde, aqui será só o Bessário, certo, onde é essa que vai ser reformada. Aqui do lado esquerdo será uma escola de educação infantil, que é o Alba Laranjeira, e o terreno que foi comprado aqui atrás será construído da escola da, que será dada com o nome da Simone, né, da nossa formadora, que infelizmente faleceu. Mas, assim, será um grande complexo, é um grande ganho para a comunidade, é um grande ganho para a cidade, porque a gente realmente está necessitando dessas, essas nossas escolas estão necessitando dessas reformas. Então, a gente só tem a agradecer por tudo isso. Vou conversar aqui com o prefeito Fagner Costa. Fagner, rapaz, é o cansaço que chega, é de manhã, é de tarde, é segunda, é terça, quer dizer, é o trabalho que não para, né, Fagner? Sem dúvida, na verdade o nosso povo, nossa população merece tudo isso e muito mais, lógico que a gente tem que manter um equilíbrio, porque a gente sabe que o fornecedor tem que começar, tem que trabalhar e a gente tem que pagar. Mas é uma satisfação muito grande, todas as ordens de serviço que nós já assinamos essa semana, e a educação realmente é algo especial, especial porque a gente vai cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, tanto no presente quanto no futuro, e aí a gente saber que vamos entregar um prédio novinho para que possam realmente acomodar, né, todos os funcionários, as crianças, saber que os pais vão sair para trabalhar, saber que seus filhos estão num prédio, né, novo, bem equipado, umas pessoas capacitadas para cuidar dos seus filhos, isso me deixa muito alegre de saber que estou proporcionando tudo isso à nossa população, em especial às nossas crianças. Sem dúvida, sem dúvida, a nossa cidade é uma cidade, um cartão postal, né, cidade, região metropolitana, povo trabalhador, ordeiro, realmente um povo que não para de sonhar, e eu como filho de Pacajus, nato daqui realmente até o Tutano, eu não posso me limitar disso, sonharei, trabalharei dia a dia por um Pacajus cada vez melhor para todos nós.